Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje que vocês gostam, carteira, riqueza em dias, a nossa carteira pública. Como será que está a rentabilidade da minha carteira depois da subida que a gente teve da Bolsa de Valores aqui no Brasil, da queda do dólar e da queda das criptomoedas? Nesse mês, eu investi por volta de R$ 80 mil. E, detalhe, eu comprei ações e também cripto. Mas aí, Catochi, a gente vai falar ao longo do vídeo e tem que ficar até o final, certo? Tem que ficar até o final. Antes de mais nada, meu amor, já estão abertas as vagas para o meu curso, para o método riqueza em dias, já está lá. Faz o seguinte, Catochi, para ficar simples e fácil, coloca o link aqui embaixo do vídeo, vai lá, clica e já garante a sua vaga. Certo? Já faz isso, estuda conhecimento, é sempre o melhor negócio. Mas, antes da gente falar as compras que a gente fez, a gente vai mostrar também aqui um pouquinho de como está a carteira, pessoal. Porque é legal, você tem que ter, organizar suas finanças, organizar os seus ativos. Então, olha o que a gente vê aqui na minha carteira. O patrimônio total, está aqui. Por cores, a gente vê a divisão dos ativos. Olha só, então eu tenho aqui, amarelo é criptomoeda, tem a quantidade que eu tenho no total. Eu tenho aqui a minha renda variável, a quantidade do meu patrimônio. Eu tenho aqui, investimentos no exterior, eu vou abrir um pouquinho para vocês daqui a pouco, para vocês verem um pouquinho aqui, que dá para mostrar exatamente ações, ETFs. Renda fixa tem que ter, olha lá, eu sempre puxo a orelha, né Catochi? Tem aqui o meu patrimônio. Também tem aqui, nesse azulzinho, um multimercado, que é um fundo atrelado ao ouro. Quando eu clico aqui, nesses pontinhos, eu vejo os eventos da carteira. E dentro desses eventos da carteira, eu vejo o quê? Dividendos, Catochi, é algo muito legal, dividendos. E olha o que eu consigo ver aqui, o quanto que eu recebi no mês de maio. Olha só, eu coloco aqui, né, o período, 10 de maio a 10 de junho, está vendo aqui, o período selecionado. E olha lá, vem aqui, então eu recebi do XPML11, está aqui o que eu recebi, a data de pagamento. Consigo ver aqui também, amortização do CDB, olha só. Consigo ver também aqui, se eu abaixar um pouquinho mais, né, se eu baixar aqui a tela um pouquinho mais. Dividendo da Taesa, né, da ação Taesa. Então é muito legal, porque eu consigo ver todos os meus dividendos que eu ganho. Aqui você consegue organizar, consegue ficar de olho. Outra coisa importante também, gente, é a rentabilidade da carteira. Pô, cara, como é que será que está a rentabilidade da minha carteira? Eu vou mostrar aqui um pouquinho a minha para vocês. Então eu venho aqui, novamente. No começo, olha só, aqui tem meu patrimônio, olha o prejuízo, Catochi. Eu estou no preju, Catochi, preju. Não, preju, não, não. Preju de 129 mil. Olha só, eu coloco aqui a rentabilidade. Então eu vou colocar minha rentabilidade, eu estou no preju, Catochi. Você percebeu, né? Nós temos que recuperar esse preju, Catochi. Vamos recuperar. Vamos recuperar. Eu vou colocar aqui a comparação da minha carteira com o índice Ibovespa. Olha só, eu consigo ver até a data de hoje. Nossa, estava tão bom quando estava aqui positivo, Catochi. Aí de repente deu uma caidinha, mas tá bom, tá bom, vamos lá. Olha aqui, eu consigo ver a rentabilidade, né? Na data do dia 10 ou 6 hoje, olha lá. Rentabilidade negativa em 4,38%, enquanto que o Ibovespa está em 6,56%. Agora, vamos mostrar um pouquinho a nossa parte da renda variável e as ações que eu tenho aqui no Brasil, que eu sei que o pessoal gosta de saber e quer saber, às vezes, a porcentagem. Observação não é recomendação de compra, meu amor. Eu tenho a estratégia da minha carteira e você tem que ter a sua. Então, cuidado, eu estou te mostrando aqui, pra quê? Pra você saber que existem aplicativos que te ajudam a organizar a sua carteira, rentabilidade, ativos, né? Como é que está a sua carteira em comparação com o Ibovespa, com o CDI? Isso é essencial pro bom investidor. Se você aí, meu amor, quer saber qual é o aplicativo que eu estou usando, eu estou usando o Gorila, tá bom? Ele é simples, é prático, tem aplicativo, você consegue colocar todos os seus investimentos, inclusive exterior, e é gratuito. Catochinho, deixa pra gente o link aqui na descrição do vídeo, certo? Clicou aqui, baixa o Gorila e põe a carteira. Você já tem o Gorila, né, Catoch? Já tem o Gorila. Eu já te ensinei. Você sabe que vem o Gorilão lá, coisa boa tem que ter, não dá pra fugir disso, o bom investidor tem que organizar a carteira. Olha que legal, aqui na Ainda Variável, quando eu aperto, vem aqui 50% do meu patrimônio, certo? E aí, Carol, mas o que você tem de ações, o que você tem de fundos imobiliários? Vou mostrar pra vocês como ver. Eu vou clicar aqui em carteira, e olha só, já vem aqui. Quando eu clico aqui, em renda variável, eu consigo ver 68% de ações, vou abrir aqui um pouquinho pra vocês verem. Então, eu tenho lá a minha posição, né, 7% Bradesco, eu vejo aqui, né, o invisto pela Toro, vejo a quantidade, o preço atual, olha só, e eu consigo ver o valor atualizado, a rentabilidade do período, tá aqui, ó, no cantinho. Tenho lá, né, Bradesco, tem minha posição na Itaúsa, minha posição Sanepar, Porto Seguro, Vale, e uma coisa importante que eu acho legal, tem o preço médio. Muitos de vocês falam, Carol, mas como é que eu calculo o preço médio? Aqui no Gorila você já tem isso e facilita bastante. E aí, eu consigo ver também os meus fundos imobiliários. Então, quando eu clico aqui, olha só, vem lá, a porcentagem que eu tenho, os ativos a Toro, que é onde eu invisto, e também preço médio, o preço atual, o valor que eu tenho atualizado em cada ativo, e também aqui, ó, a rentabilidade do período de cada ativo. Então, é bem legal, vem específico, de maneira simples, fácil, pra que você entenda, meu amor, pra que você não fique perdido, perdida na hora de organizar. E eu vou mostrar também pra vocês, gente, mas antes de mais nada, faz o seguinte, a gente traz vários conteúdos pra vocês aqui no canal. Vem aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho, corre pro canal pra você não perder os conteúdos, né, Catochi? Senão você perde. Não faz isso, vai lá, se inscreve, já vai recebendo aí, a gente coloca vários vídeos pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, quando eu coloco aqui nessa cor, carteira, né, vou abrir aqui a carteira, já aparece, quando eu coloco nessa corzinha laranja, investimentos no exterior e abro, aparece também o que eu tenho de ações, e olha lá, eu consigo ver que eu tenho 67% em ações internacionais. E quando eu aperto aqui, abre tudo, olha lá, Google, Facebook, Microsoft, as posições, eu invisto pela Avenue, vem aqui, né, o preço atual, o quanto que eu tenho valor atualizado, então vem tudo aqui, olha só, as ações, você consegue organizar, também consigo ver os meus ETFs internacionais, tá aqui, consigo ver a quantidade, consigo ver bonitinho aqui o preço médio também, e RIT, que são uma espécie de fundos imobiliários lá fora, eu também consigo ver aqui, olha, né, o ativo e quanto que eu tenho de valor atualizado, isso é muito legal, isso facilita muito a vida do investidor, organizar a carteira, ver investimento exterior, também dá pra ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, criptomoedas, e de forma simples, né, gente, apertou aqui, você vem aqui, olha lá, Bitcoin, 85%, 15% em Ethereum, aonde eu invisto, tá aqui, bitpreço, olha lá, você vê tudo, o valor atualizado, você consegue acompanhar a sua carteira, a rentabilidade, como eu falei, você consegue ver os dividendos, consegue ver a rentabilidade de acordo com o Ibovespa, de acordo com o CDI, é muito bacana. E agora, vem a parte que todo mundo quer saber, as compras. E nós, claro, vamos abrir aqui com vocês, não é recomendação, ok, pessoal? Chegou a hora que vocês gostam de saber, eu fiz algumas compras aí de ações. Nesse mês, eu vou colocar pra vocês, coloca na tela aí, menino de ouro, olha só, eu comprei M Dias Branco, tá aí o código MDI A3, comprei 500 ações, paguei R$25,87 e investi R$12.935. Segunda ação que eu comprei é a Sanepar, quantidade 3 mil ações, paguei no valor 4,12 cada ação e investi R$12.370. Detalhe, eu falei pra vocês que eu também comprei criptomoedas e eu coloquei aí na minha carteira Ethereum e Bitcoin, coloca na tela aí, menino de ouro, olha só, eu comprei uma quantidade de 2 da moeda aí de Ether, paguei no valor de uma Ether R$11.890,30 e investi R$23.780,60. E o Bitcoin, quantidade 0,08, valor de um Bitcoin, R$267.429,47 e eu investi R$21.394,36. E aí, meu amor, me fala, você gosta desse tipo de tema, desse conteúdo? Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, faz o seguinte, né, Catoche? Pra gente saber, coloca assim, hashtag gosto, hashtag gosto que a gente sempre traz pra vocês. Tá bom, gente? Ó, um grande beijo de luz, eu sempre falo e sempre vou falar, vou a Brasil, fiquem com Deus, contem comigo e até o próximo vídeo.